Fala, galera! Aqui é o Garoni, joanista do lance, e eu tô mais uma vez, que é claro, pra falar de Vasco. O assunto que vem rondando a cabeça do torcedor vascaíno nos últimos dias, nas últimas semanas, é a possível saída de Fred Guarim do Vasco. O jogador colombiano ainda não retornou às atividades após essa volta do futebol, principalmente no Rio de Janeiro, e agora tá de volta na Colômbia pra resolver algumas questões pessoais antes de definir o seu futuro no Vasco. E por causa disso, tenho recebido várias mensagens aqui no canal, lá no Twitter, no Instagram, pedindo pra eu analisar o que será do Vasco sem Fred Guarim. Eu já escrevi um texto sobre isso no meu blog lá no lance, vou deixar, inclusive, aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser ler, sei que tem dois públicos diferentes, um pessoal que curte mais os meus textos lá no lance, e a galera que gosta dos meus vídeos aqui no canal, então resolvi trazer esse tema também pra cá. Então, se você tá passando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, deixa seu like também, que isso ajuda na divulgação do meu trabalho, e dê seu comentário, o que você acha que pode acontecer com o Vasco se perder Fred Guarim. Pra quem já leu meu texto, sabe o meu ponto de vista. O Vasco já sente saudades de Guarim no time. Isso porque o Meia praticamente não atuou em 2020. Guarim é incontestavelmente um jogador acima da média tecnicamente, só que fisicamente tem deixado a desejar e já não é de hoje. Quando ele foi contratado pelo Vasco, no fim de setembro, ele já chegou fora de forma. Mas já era algo previsto. Na China ele já vinha de um período de inatividade, vinha atuando na segunda divisão chinesa, que a gente sabe que tem uma cobrança muito menor, inclusive física. Tanto que nos primeiros jogos dele, com a camisa vascaína, ele entrou no decorrer das partidas. Entrou no finalzinho contra o Botafogo, fez um desarme bonito no meio campo, chegou a dar uma assistência pra finalização, entrou muito bem contra o Internacional, uma vitória do Vasco lá no Sul, importante pra campanha, e ao meu ver, foi lançado cedo demais pelo Manoel Luxemburgo entre os titulares. O Vasco teve uma queda de rendimento, não porque o Guarim tecnicamente não pode render, porque fisicamente ele aguentava muito pouco tempo em alto nível, pois de 30 minutos, 35 minutos, o rendimento dele caía. Principalmente no jogo que o Vasco fazia com o Luxemburgo, que era de muita velocidade. O time recuava muito e tinha que percorrer um caminho muito longo em alta velocidade com Rossi e Marrone para chegar até o ataque. O Guarim não conseguia acompanhar esse ataque em alta velocidade e quando chegava lá na frente, tinha dificuldade pra recompor. Então o Vasco, com o Guarim fora de forma, perdeu um pouco de competitividade que vinha tendo no esquema do Luxemburgo. Tanto que o Vasco fica ali 4 jogos, 5 jogos sem vencer, e só volta a vencer quando o Guarim começa no banco de reservas, no jogo contra o CSA, fora de casa também, que o Vasco vence por 3x0. E aí sim, cerca de um mês depois, o Guarim já em melhores condições, atuando os 90 minutos pelo Vasco, fazendo suas melhores atuações. Marca um gol contra o Goiás, marca um gol contra o Cruzeiro, e faz sua melhor atuação, no meu ponto de vista, naquele 4x4 com o Flamengo, que ele jogou um pouco mais recuado, tendo toda a liberdade pra fazer os lançamentos, tendo o campo aberto pra aproveitar, que é uma das suas qualidades, que é essa bola longa. Ele acaba terminando o ano, então, em alta, e fica aquela expectativa. Se o Guarim fora de forma, tá jogando o que tá jogando, imagina fazendo uma pré-temporada, entrando em forma, e começando o ano já mais adaptado no Brasil, com o Vasco, e com todo o cenário do futebol carioca e brasileiro. Só que quando começa 2020, o Guarim não tá no Vasco. O clube e o jogador demoraram dois meses até fechar a negociação de renovação, e mais uma vez o Guarim retornou às atividades depois dos seus companheiros, perdeu a pré-temporada, entrou já no finalzinho ali, antes da paralisação, em razão da pandemia de coronavírus. Só que o futebol já voltou, o Vasco já jogou duas vezes, mudou de treinador, foi eliminado do campeonato carioca, já tá se preparando pro campeonato brasileiro, e nada do Guarim aparecer e retornar às atividades junto com seus companheiros. Ou seja, mais uma vez o Guarim vai ter que correr atrás do prejuízo, começar uma atividade depois dos seus companheiros. Inclusive com um novo treinador, que já implantou um novo modelo de jogo, passados 10 meses do anúncio da contratação de Guarim, o colombiano ainda não conseguiu completar mil minutos em campo com a camisa do Vasco, e parece que tá longe ainda de alcançar isso. Só pra gente ter um comparativo, o Cano, que foi contratado nessa temporada, já tem quase 1.200 minutos com a camisa do Vasco, mesmo com a pandemia. E o Guarim contratado no ano passado, não chegou a mil. Então como fica o time do Vasco caso o Guarim realmente deixe o clube? Exatamente como está, já que ele praticamente não atuou na temporada. Como disse aqui, a equipe já sente a sua falta. Não é nenhuma novidade pro Vasco jogar sem o Guarim. Inclusive cheguei a usar uma analogia lá no meu texto, falando que o Guarim se tornou uma obra inacabada. Você olha o projeto de arquitetura e é muito bonito, você fica ansioso pra ver como vai ser depois de pronto. Só que nunca termina. Enquanto não fica pronta, ocupa um espaço imenso dentro do orçamento. Aí você pode dizer, pô garone, mas o Vasco não paga, o Vasco paga atrasado. Bom, um dia vai pagar. Tá aí o exemplo do Kelvin cobrando 5 milhões do Vasco na justiça. Sabe aquela venda do jogador que uma parte depois entra penhorada? Ou então aquela premiação do Campeonato Brasileiro da Sul-Americana que não bate nos cofres do clube? Pois é, em algum momento o Vasco vai pagar esses jogadores. Já passou da hora do Guarim deixar de ser uma referência no clube só pelo nome. Tem que passar a ser dentro de campo. Assim como foi no fim da temporada passada. A gente já tá no sétimo mês de 2020. Guarim renovou com o Vasco em fevereiro. E até agora não conseguiu completar uma partida sequer atuando os 90 minutos. E quanto mais tempo ele ficar fora precisando resolver seus problemas pessoais, mais tempo vai faltar pra ele estar nas melhores condições pra defender o Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco não pode se dar o luxo de ficar esperando. Bom, galera, minha análise é essa. Quero ouvir a sua também. Deixe aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e se puder se tornar um membro também pra contribuir com a produção de conteúdo e pra participar também do quiz que tá rolando toda terça-feira aqui no canal com os membros do canal, respondendo perguntas sobre o Vasco e valendo também alguns prêmios aqui sobre o Vasco, o livro que eu publiquei lá em 2016. Eu vou tentar arrumar alguns outros prêmios pra outras fases desse quiz. Então espero você lá. Saudações e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri